Olá, bom dia! Hoje mais de 9 mil pessoas de 5 estados brasileiros vão realizar o sonho da casa própria. Daqui a pouco serão entregues mais de 2.400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde serão entregues 320 moradias. Neste momento, ela acaba de chegar ao condomínio, onde será realizada a cerimônia para conhecer uma das residências e conversar com os moradores ali do condomínio, os moradores que serão beneficiados com essa entrega das casas. Portanto, hoje as unidades habitacionais serão entregues em Caxias do Sul, Sobral, no Ceará, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, Paracatu, em Minas Gerais e Jundiaí, em São Paulo. Essas são imagens que foram feitas antes da cerimônia do condomínio residencial em Caxias do Sul. Esse condomínio se chama Campos da Serra 8, 9 e 10. Nesse local serão entregues 320 apartamentos. Esses apartamentos têm área privativa de 49 metros quadrados. O investimento para a construção foi de 20 milhões de reais. Essas unidades que a presidenta, uma delas, a presidenta Dilma está visitando neste momento, como você pode ver ali, a presidenta na janela junto com a moradora, Essas unidades estão avaliadas em 64 mil reais. São 320 apartamentos em Caxias do Sul, onde está a presidenta Dilma Rousseff. Agora você acompanha as imagens internas dos apartamentos. Todos são padronizados. Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso cerâmico em todos os ambientes. Os condomínios do Minha Casa Minha Vida também seguem um padrão de exigência, de qualidade. Os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa, com pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. Estamos acompanhando imagens de uma das residências do programa Minha Casa Minha Vida, residência que está sendo visitada pela presidenta Dilma Rousseff. Essas imagens foram feitas anteriormente, mas a presidenta Dilma está lá no condomínio em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, visitando um dos 320 apartamentos que serão entregues daqui a pouquinho na cerimônia. Lembrando que os apartamentos têm um formato padrão, todos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, todos com piso cerâmico nos ambientes. E os condomínios são equipados com a infraestrutura completa, com pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. Nesse caso de Caxias do Sul, o condomínio se chama Campos da Serra 8, 9 e 10. São três blocos de prédios, são apartamentos. O investimento para a construção desses condomínios, do condomínio Campos da Serra, foi de 20 milhões e 400 mil reais. Essas unidades estão avaliadas em 64 mil reais. No entanto, hoje, além de Caxias do Sul, moradores das cidades de Sobral, no Ceará, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, Paracatu, em Minas Gerais e Jundiaí, em São Paulo, receberão as chaves da casa própria do programa Minha Casa Minha Vida. São 2.343 moradias que serão entregues hoje na cerimônia realizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde está a presidenta Dilma Rousseff. Essas são as imagens do condomínio, que será entregue daqui a pouquinho, o Campos da Serra, e é lá que vai ser realizada a cerimônia, logo mais para a entrega das chaves para 320 moradores. Em Três Lagoas, são 432 unidades. Em Paracatu, são 306 unidades. Em Jundiaí, 400 unidades. Em Sobral, 976 unidades. Todas as residências são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Nós estamos vendo aí o interior de um dos apartamentos, em Caxias do Sul, que será entregue daqui a pouquinho pela presidenta Dilma Rousseff, e aí as imagens do condomínio, já, como você pode ver, com a infraestrutura completa. A pavimentação, todos são entregues já com rede elétrica, rede de água, esgotamento sanitário e drenagem. Portanto, hoje, mais de 9 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega de 2.434 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A cerimônia será realizada em Caxias do Sul e, simultaneamente, nas outras cidades. A presidenta Dilma Rousseff está em Caxias do Sul, onde participa dessa cerimônia oficial, e a cerimônia será feita, simultaneamente, nas outras cidades, com a entrega, com a participação de ministros, nas outras cidades. Essas são imagens do condomínio Campos da Serra 3, 3, não, 9, 8 e 10, onde serão entregues 320 apartamentos, com área privativa, em torno de 49 metros quadrados. Para a construção desse condomínio, foram investidos 20 milhões de reais. Estamos acompanhando imagens do condomínio residencial em Caxias do Sul, do programa Minha Casa Minha Vida. Daqui a pouquinho será realizada a cerimônia de entrega das chaves aos moradores. Você vê imagens de um dos apartamentos já decorado. Os apartamentos, cada morador decora da forma que achar melhor. Esse apartamento é o apartamento modelo, são dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com área de serviço. Esse apartamento é o que a presidenta Dilma Rousseff está visitando. Estamos vendo ali imagens da presidenta perto da janela. Ela, como faz em todas as entregas do Minha Casa Minha Vida, ela visita e faz uma pequena vistoria nos apartamentos, nos imóveis, do programa Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, em Caxias do Sul, são apartamentos. Os apartamentos têm cerca de 49 metros quadrados. Serão entregues aí, em Caxias do Sul, 320 apartamentos. Em Três Lagoas, serão entregues 432 apartamentos. Em Paracatu, são 306 casas. Em Jundiaí, 400 apartamentos. E em Sobral, 976 unidades habitacionais. Você acompanha ao vivo, aqui na TVNBR, imagens da presidenta Dilma Rousseff visitando uma das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que será entregue daqui a pouquinho aos moradores no palco. A cerimônia será realizada em instantes. Ela faz essa visita antes de iniciar a cerimônia de entrega. Hoje serão beneficiadas mais de 9 mil pessoas com a entrega do programa Minha Casa Minha Vida. Além de Caxias do Sul, outras 4 cidades serão beneficiadas. Aí você vê o exemplo de um dos apartamentos, a cozinha conjugada com área de serviço, banheiro. Os apartamentos têm o mesmo padrão, são dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. e todos têm um piso cerâmico. Também vemos aí as imagens aéreas desse condomínio em Caxias do Sul, Campos da Serra 8, 9 e 10, onde serão entregues 320 apartamentos. Para a construção do empreendimento, foram investidos mais de 20 milhões de reais. A cerimônia de entrega hoje das unidades habitacionais em Caxias do Sul será também simultaneamente nas outras cidades, em Sobral, no Ceará, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em Paracatu, Minas Gerais e Jundiaí, em São Paulo. Mais uma vez, você vê as imagens internas do apartamento, que será entregue daqui a pouquinho. Lembrando que todos seguem mais ou menos o mesmo padrão, a diferença de poucos metros entre um e outro. Alguns são casas, outros são apartamentos. Nesse caso, em Caxias do Sul, são apartamentos do Minha Casa Minha Vida. e o condomínio também é entregue com toda a infraestrutura, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. Dependendo da localização do condomínio, alguns são entregues inclusive com placas solares, o que traz uma economia na conta de luz dos moradores. Estamos com imagens aí da parte externa do apartamento, onde a presidenta Dilma Rousseff está fazendo a visita, a pequena vistoria que ela sempre faz do programa Minha Casa Minha Vida, antes da cerimônia oficial de entrega dos apartamentos no palco. Esse é o condomínio Campos da Serra 8, 9 e 10, onde serão entregues 320 apartamentos. Em Três Lagoas serão entregues 432 unidades do residencial Orestino 2, em Paracatu são 306 unidades do residencial Saracobixeque, em Jundiaí são 400 unidades do residencial São Camilo e em Sobral são 976 unidades. A cerimônia oficial de entrega será realizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde está a presidenta Dilma Rousseff. Essas são imagens aéreas do condomínio Campos da Serra em Caxias do Sul. Daqui a pouquinho será realizada a cerimônia oficial de entrega com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de outras autoridades e a cerimônia será feita simultaneamente com as outras cidades que vão receber as residências. Agora você vê as imagens internas do apartamento. Aí em Caxias do Sul os apartamentos têm uma área privativa de 49 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além da área de serviço e o piso cerâmico em todos os ambientes. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas com a entrega de 2 milhões e meio de moradias em todo o país. E hoje mais de 9 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega de 2 mil 434 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Estamos acompanhando imagens do condomínio Campos da Serra. Essas imagens aéreas feitas anteriormente à cerimônia que será realizada daqui a pouquinho em Caxias do Sul com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Hoje será feita a entrega de 320 apartamentos desse condomínio que você vê nas imagens. A presidenta Dilma Rousseff está em um desses apartamentos fazendo a visita, conversando com os moradores. Aí em Caxias do Sul os apartamentos têm uma área privativa de 49 metros quadrados e para a construção desse condomínio foram investidos mais de 20 milhões de reais. Lembrando que essas residências são destinadas aos moradores da faixa 1 do programa que recebem renda de até 1.600 reais por mês. Cada unidade aí em Caxias do Sul está avaliada em 64 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff está neste apartamento ali embaixo do térreo visitando e conversando com a moradora e daqui a pouquinho ela vai participar da cerimônia de entrega oficial que será feita também simultaneamente com as outras cidades. Hoje são 2.434 moradias que serão entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida nos municípios de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul Sobral no Ceará Três Lagoas Mato Grosso do Sul Paracatu, Minas Gerais e Jundiaí em São Paulo. Mais uma vez vemos as imagens dos apartamentos do apartamento onde está a presidenta Dilma Rousseff e agora novamente o condomínio onde ela está. Após essa entrega de mais de 2 mil unidades habitacionais em Caxias do Sul e em outras quatro cidades a presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília e cumpre a agenda aqui na capital federal. Para a construção deste residencial em Caxias do Sul foram investidos 20 milhões de reais e 400 20 milhões e 400 mil reais. cada unidade está avaliada em 64 mil reais. Portanto, ali a presidenta Dilma Rousseff saindo do bloco de apartamentos agora ela vai seguir para o palco onde daqui a pouco participa dessa cerimônia de entrega das unidades habitacionais a cerimônia realizada em Caxias do Sul mas que será feita simultaneamente com outras quatro cidades lembrando que mais de 9 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega hoje de 2.434 moradias conquistar a casa própria com prestações que cabem no bolso é o programa Minha Casa Minha Vida que mudou o dia a dia de muitos brasileiros em 2015 Olhando assim essas residências parecem todas iguais mas cada uma delas abriga uma história diferente e mais do que isso cada moradia fez diferença na vida de uma família vamos relembrar agora alguns momentos marcantes de brasileiros que finalmente conseguiram realizar o famoso sonho da casa própria com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida Para mais de 67 mil famílias de todo o país 2015 foi ano de mudança e que mudança o caminhão carrega mais do que os móveis para a casa nova carrega um sentimento de conquista Estou muito feliz assim, radiante cada minuto o coração explodindo de felicidade Para quem perdeu tudo como na cheia histórica do Rio Acre em março a nova moradia foi sinônimo de recomeço Hoje eu estou muito feliz porque tenho onde colocar meus filhos realmente ali a gente está mais firme ali que nem a água não vai chegar E do quintal da antiga casa de Taipa e condições precárias em Campina Grande na Paraíba Daniela enxergava o novo lar e um horizonte de possibilidades Eu pretendo sei lá dar um futuro melhor para os meus filhos até porque é uma vida digna onde eu tenho um novo endereço o meu endereço onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro porque eu tenho uma casa lá mas não tem água encanada eu carrego do poço dos vizinhos lá Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos Pedido atendido Além de rede de água e esgoto os residenciais do Minha Casa Minha Vida oferecem uma estrutura padrão com energia elétrica áreas de convivência e de lazer e acessibilidade para pessoas com deficiência As novas unidades possuem ainda placas de aquecimento solar e muitos condomínios contam com creches e escolas públicas além de unidades básicas de saúde e postos policiais Os planos para o futuro são de contratar mais 3 milhões de moradias até 2018 A meta faz parte da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida lançada pelo governo e que deve contratar pelo menos 500 mil novas moradias já em 2016 Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular sim porque isso não vai nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais Da cidade para o campo O Minha Casa Minha Vida também chega à área rural Até 2015 151 mil agricultores tiveram a mesma oportunidade de conquistar a chave do novo lar As condições eram mínimas mínimas mesmo Então agora com o programa de habitação a gente pôde perceber uma melhoria na questão de saúde dessas pessoas na autoestima também Sabendo que a família está no conforto melhor a gente trabalha mais feliz mais alegre Outra novidade foi que as famílias de baixa renda passaram a contar com a ajuda do FGTS para subsidiar a compra da moradia O Conselho Curador do Fundo aprovou a aplicação de 3 bilhões e 300 milhões de reais na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida de quem recebe renda familiar mensal de até 1.600 reais Uma nova faixa do programa também foi criada a faixa 1,5 para famílias com renda de até 2.350 reais no Minha Casa Minha Vida 3 Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros É, em 2015 muita gente deixou de morar de favor saiu de áreas de risco ou se despediu de uma vez do aluguel Inscreva-se 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 Inscreva-se